Música Atenção, vai chegar batendo, a atenção, vai chegar batendo para o Brasil, vai chegar batendo, vai chegar batendo, vai chegar batendo, batendo com a mão de cima, com a mão de cima, vai chegar batendo, vai chegar batendo, vai chegar batendo, vai chegar batendo, acho que ele vai dar uma grande rapidez na langeza. Vai chegar a pau de passeio, barro da S e os galgos de pôr do futuro, o que você vai ver com ele. Vai mal, Tui! Para fora, exatamente o palito que botou pela plataforma da sua manchete. Os caras estão vivendo o seu lado de práticas. Andando para cima, os caras já botou como um palco assim. Para cima, para cima. Para cima, para cima. Para cima, para cima. Para cima, para cima. Para cima, para cima, para cima. Oito do Grêmio! 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 O Grêmio! Oito do 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 Grêmio!